Fala squad, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Ed Barroso e trago aqui o próximo jogo que se prepara para ser o blockbuster no mundo do mobile. E já tem nome, tá? O nome do jogo é Pub New Stage. Bem galerinha, a franquia Pub já conta com um jogo para celulares desde 2018, o Pub Mobile, porém ele é propriedade da gigante chinesa Decente. Já o Pub New Stage está sendo desenvolvido pela mesma equipe da Pub Studios, responsável pela versão original do Battle Royale para PC. O lançamento de Pub New Stage está cada vez mais próximo. Após um novo trailer mostra mudanças em um mapa e um novo modo de jogo, agora temos mais novidades na jogabilidade, ambientes de combate e muito mais. Confira agora vídeos lançados pela própria conta oficial do game no Twitter, que mostra todas estas mudanças em relação ao Pub original. Como você pode ver no vídeo, uma das mudanças será a opção de recrutar inimigos abatidos caso você tenha menos de 4 integrantes ativos na sua equipe. Também é mostrado como um drone poderá ser utilizado para ter uma visão mais abrangente de uma parte do mapa, podendo revelar a posição dos seus inimigos. Outra novidade interessante é que os jogadores poderão utilizar porta-malas de veículos para carregar itens, o que tornará as partidas ainda mais frenéticas. Já o segundo vídeo mostra como materiais e granadas de fumaça poderão ser utilizadas para se esconder quando você atacar. Mas nesse caso, a assistência de mira será desativada. Entretanto, você ainda saberá quando abater um integrante da equipe adversária por meio de um aviso na tela. Além disso, itens como portas de madeiras poderão ser parcialmente destruídas. Neste caso, você poderá tirar proveito das passagens abertas com armas para atirar e arremessar granadas para nocautear o seu inimigo. Os inimigos poderão contar com escudos avançados e estruturas com vidro à prova de bala para se proteger. Quando o Pub New Stage vai chegar? Bem, galerinha, está muito próximo desse game chegar aqui no Brasil e globalmente, tá? O Pub New Stage será lançado em 11 de novembro para Android e iOS. Então, galerinha, se você ficou interessado no jogo aí, pessoal, ele já está disponível no Android e no iOS, tá? E se você estiver no Android, você já pode ir na Play Store e fazer o seu pré-registro. Lembrando que você vai ganhar uma grande recompensa inicial para todos aqueles que fizeram o pré-registro, tá, galerinha? Está lá na descrição do aplicativo. Então, Eder, o jogo Pub New Stage pode passar o Free Fire? Mas é claro que sim, galerinha. Se o Pub New Stage investir muito aí nos seus jogadores, inclusive trazendo influências para o seu jogo, com certeza o Pub New Stage pode ultrapassar demais o Free Fire. Além do mais, investindo muito mais nos jogadores em campeonato e trazendo uma jogabilidade muito mais fácil, eles podem sim passar o Free Fire, tá? Inclusive, o Free Fire não anda bem das pernas, galerinha. Muita gente deixou de jogar, muita gente deixou de ver notícias do Free Fire. E para a segunda opção aí, pessoal, o Pub New Stage é um ótimo jogo, tá, galerinha? Eu não tive a oportunidade de jogar ainda. Vou estar estreando aqui no canal informações e gameplays desse jogo, tá, galerinha? Trazendo para vocês. Pode ser uma grande opção aí para quem deixou de jogar Free Fire depois de um tempo aí, pessoal. Claro que eu não irei deixar de trazer conteúdos do Free Fire, inclusive tem playlist só de vídeos. Muitos vídeos que eu tenho aqui no canal tem uma playlist, mas eu vou abrir uma opção de trazer aqui conteúdos do New Stage, tá, pessoal? Do Pub New Stage aqui no canal também, pessoal. Coloca aqui no comentário que eu quero saber a sua opinião, se você já sabia disso, se você está preparado para esse lançamento agora, que está bem perto de estrear, tá, pessoal? E se você vai conseguir jogar também o Pub New Stage. Se você quiser mais informações desse jogo, coloca aqui no comentário também que eu posso trazer para vocês até mesmo celulares que podem rodar ou não, tá, galerinha? Então foi isso, foi o vídeo aqui, pessoal. Espero realmente que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like, seu gostei, se inscreva aqui no canal e aperte sininho para receber as novas notificações. Meu nome é Aero Barroso, um ninja brabo, talvez, do Free Fire. Fui! Fui!